Olá, seja muito bem-vindo. Se você está chegando no canal agora, se inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Vamos falar sobre transferência. Transferência do aplicativo Caixa Tem para o aplicativo PicPay. Você vai abrir o aplicativo Caixa Tem. Você vai em cartão de débito virtual. Abriu esta opção. Você vai ver sua conta lá em cima. E lá embaixo tem o seu código CVV. Daí você vai pegar isso tudo e vai colar lá no aplicativo PicPay. Abriu o PicPay. Tem as duas opções. Você vai primeiro em carteira e tem as duas opções adicionar ou retirar. No caso você vai em adicionar. Lá tem quatro opções. Você vai em cartão de débito virtual. Chegando na opção cartão de débito, você vai abrir. Depois que abrir, tem lá adicionar uma nova conta ou já tem. Você vai em já tenho. Abrindo, você vai voltar lá no aplicativo Caixa Tem. Pegar esses dados. Tem embaixo o código CVV. Tem a data de vencimento. E o número do cartão. Você vai colocar. Vai no aplicativo. PicPay. E vai colocar essa sua opção. Depois de colocar essa sua opção lá. Você vai clicar em adicionar. Você vai adicionar o valor total que está no aplicativo. Se for 600, você vai adicionar 600. Se for menos de 600, não vai dar certo. Ok. Tudo certo. Depois que der tudo certo, você vai na opção retirar. Depois da opção retirar, você vai adicionar sua conta bancária. Tem três contas. Você vai na sua conta bancária. E vai mostrar as opções de conta que você quer transferir. É isso aí. E se você gostou do vídeo, não perca os próximos... Tchau. 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 Tchau.